Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou explicar como fazer esse ireno do soplá. Meu nome é Joana, do canal Arte Crochê, é um prazer ter você aqui comigo. Para fazer esse soplá, eu utilizei uma agulha número 4,5 e utilizei o fio barroco número 8. Então, você pode estar utilizando qualquer barbante na numeração 8 ou na numeração 6. A 6 vai ficar um pouquinho menor, mas também dá para fazer. A medida do meu ficou 33 centímetros, 32, 33 centímetros. Ele é um trabalho bem fácil de fazer, bem rápido também, e fica muito bonito. É um tamanho de soplá um pouco maior, por isso que se você fizer com o número 6 também vai dar certo. E é uma peça muito delicada. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui a gente tem vídeos novos todo domingo, terças e quintas, sempre às 8 horas. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos iniciar aqui fazendo um círculo mágico. Coloca o fio aqui na frente desses dedos e deixa sobrar sempre um espacinho aqui. Traz o fio lá de trás aqui para frente. Fiz um X aqui na frente. Vou colocar a minha agulha aqui embaixo. Desse fio que está preso. Vou puxar o fio solto aqui por baixo. Quando ele já estiver aqui desse outro lado, a gente vira a agulha para cima. Faz uma correntinha. Segura essa correntinha e traz o fio que vem lá do rolo aqui para dentro dessa correntinha. Formamos o nosso círculo mágico. Vamos subir aqui mais uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro do círculo a gente vai colocar 20 pontos altos. Então, eu já tenho esse meu primeiro ali, que era as duas correntinhas que subimos. E vamos colocar aqui mais 19. Eu vou fazer os meus e já volto aqui com você. Feito aqui os 20 pontos altos, puxa essa pontinha de fio que deixamos sobrar lá no início para fechar o nosso círculo. E vamos fechar aqui o nosso círculo com um ponto baixíssimo na segunda corrente que subimos aqui. Vamos subir duas correntinhas para dar a altura do próximo ponto alto. E faz mais uma correntinha de espaço. Vem aqui no próximo ponto alto e faz um ponto alto aqui em cima dele. Uma correntinha de espaço. No ponto alto da carreira anterior faz mais um ponto alto em cima dele. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no próximo ponto alto e faz um ponto alto em cima dele. Uma correntinha e um ponto alto. Assim a carreirinha inteira. Aqui a gente não pula nenhum ponto da carreira anterior. Em todos os pontos a gente faz um ponto alto. Só que aqui em cima a gente separa com uma correntinha sempre. De espaço. Eu vou fazer os meus e aí volto com você aqui para começar a terceira carreira. Cheguei aqui no final da segunda carreira. Faz uma correntinha de espaço. Vem aqui na segunda correntinha que fizemos o nosso primeiro ponto alto. E fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas que é o nosso primeiro ponto alto. Faz aqui dentro desse espacinho um ponto alto. Aqui em cima desse ponto a gente faz um ponto alto. No próximo espacinho faz mais um ponto alto. Em cima desse ponto alto a gente faz mais um ponto alto. No próximo espaço aqui dentro sempre faz mais um ponto alto. E assim a gente vai fazer pela carreirinha inteira. Em cima do ponto alto a gente faz um ponto alto. E aqui nesse espaço a gente faz um aqui dentro também. Aí vamos fazendo assim pela carreirinha inteira e eu já volto aqui com você. Então vamos fazer assim. A gente fechou a carreira aqui com um ponto alto no espacinho. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo nessa segunda correntinha do primeiro ponto alto que a gente fez. Fiz aqui um ponto baixíssimo. A gente vai pular aqui. Vem no próximo. E já faz um ponto alto aqui dentro. Faz uma correntinha. Coloca mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Um ponto alto aqui no mesmo espaço. Uma correntinha. Mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Tenho quatro pontos altos. Faço mais uma correntinha e mais um ponto alto aqui. Vamos ficar com cinco pontos altos. Pra formar uma pétala. A gente pula esse espacinho aqui, vem nesse aqui e faz um ponto baixíssimo. Fiz a minha primeira pétala. Pula esse espaço aqui e vem nesse. Já faz um ponto alto. Na próxima pétala. Faz uma correntinha. Coloca outro ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Terceiro ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Quarto ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. E mais um ponto alto aqui dentro, que é o quinto. Pulamos esse espaço aqui, que é bem doado. E já vem aqui nesse aqui e faz um ponto baixíssimo. Então, aqui eu formei minha segunda pétala. As pétalas sempre são com cinco pontos altos separados sempre com uma correntinha. Pula. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. E começa a próxima pétala. Assim a carreirinha inteira até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final das pétalas. Vamos fechar aqui. A gente começou com um ponto baixíssimo aqui, né? Foi só uma correntinha quando a gente iniciou. Então, aqui junto dele a gente faz um ponto baixíssimo. Eu quero chegar aqui no topo dessa pétala. Então, eu preciso andar com pontos baixíssimos até chegar lá. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro. Vem aqui, ó, no espacinho do próximo ponto alto e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aqui em cima a gente faz um ponto baixíssimo também. Aqui a gente faz mais um ponto baixíssimo. Aqui em cima do ponto alto a gente faz outro ponto baixíssimo. Aqui dentro mais um ponto baixíssimo. E aqui em cima desse terceiro ponto alto da pétala a gente vai fazer outro ponto baixíssimo. Cheguei bem no topo da pétala. Vamos fazer um total de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu venho aqui no topo dessa outra, da próxima pétala, nesse terceiro ponto alto da pétala e faço aqui um ponto baixíssimo. Pode fazer novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E prende com ponto baixíssimo aqui no topo da próxima pétala, que é sempre no terceiro ponto alto. E é só você fazer novamente mais sete correntinhas e prender no próximo ponto, no topo da próxima pétala. Então, vamos ficar assim essa carreira inteira. E o final, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui onde sai essa outra, onde a gente iniciou aqui as correntinhas, tá? É bem no topo da pétala, no mesmo lugar aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Faz outro ponto baixíssimo aqui dentro do espaço. Sobe duas correntinhas pra dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Aqui dentro, vamos colocar um total de sete, um total de oito pontos altos. Vamos fazer sete, porque esse aqui já contou como o primeiro. Então, eu tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Ficamos com um total de oito pontos altos. Sem dar espaço, sem nada, a gente já vem pro próximo espacinho aqui e começa a fazer pontos altos. Dentro de cada espaço, sempre vai ter oito pontos altos. Então, vou fazer os meus e volto com vocês aqui. Sempre que dentro, oito pontos altos até o final. Aqui é o final. A gente vai fechar essa carreira aqui na segunda correntinha que a gente iniciou aqui com ponto baixíssimo. A gente, vamos subir agora duas correntinhas e mais uma correntinha que será o nosso espaço que a gente vai dar aqui entre os pontos altos. Então, aqui eu pulo o próximo ponto, venho no próximo, faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo aqui o próximo, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha pra separar, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Assim, a gente vai fazer a carreira inteira. Sempre pulando um e com uma correntinha de espaço. Aqui é o final. A gente vai fechar aqui, faz uma correntinha de espaço, venho aqui na segunda correntinha do nosso primeiro ponto alto e fecha com um ponto baixíssimo. E aí, a gente ficou assim. Sabe aqui duas correntinhas do próximo ponto alto. Aqui dentro desse espaço, a gente faz dois pontos altos. Aqui em cima desse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Dentro do espaço seguinte, a gente faz dois pontos altos. Aqui em cima desse ponto alto, a gente faz um ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. Então, essa carreira será assim. Dois pontos altos dentro do espacinho. E aqui em cima do ponto alto, a gente faz um ponto alto também. Assim pela carreira inteira. Cheguei aqui ao final, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que iniciamos. Agora, vamos subir duas correntinhas com o nosso primeiro ponto alto. Mais uma correntinha de espaço. Pulo aqui o próximo, venho no próximo, faço um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser igual essa aqui que a gente fez aqui antes dessa toda de pontos altos. Vamos separar sempre os pontos altos por uma correntinha de espaço e pular aqui sempre um ponto alto. Faz uma correntinha, pula um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. E assim a gente faz a carreirinha inteira. Até chegar aqui. Bom, então, eu cheguei aqui ao final dessa carreira. Vou fechar aqui, fiz uma correntinha de espaço. Vou fechar aqui nessa segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Subo aqui duas correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Venho aqui dentro desse espaço, faço um ponto alto. Aqui em cima desse ponto alto da carreira anterior, faço mais um ponto alto. Dentro do próximo espaço, um ponto alto. E em cima desse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. E a nossa carreira vai ficar assim. Sempre aqui dentro do espaço, a gente vai fazer um ponto alto. E em cima do ponto alto da carreira anterior, a gente faz um ponto alto também. Assim, essa carreira vai ficar desse jeito até o final. Então, vou fazer aqui os meus. E volto com vocês aqui quando for pra finalizar. Está ficando assim. Então, eu cheguei aqui ao final dessa carreira. Vamos fechar ela aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos andar quatro pontos baixíssimos. Vem aqui, faço um ponto baixíssimo. No próximo também. No próximo e no próximo. Foram quatro. Agora, eu pulo duas. Faço um ponto alto duplo. Você vai enrolar duas vezes aqui e passar o fio na agulha duas vezes. Tá? Pulei dois aqui, venho no terceiro. Faço meu primeiro ponto alto duplo. Passei em duas correntinhas. Passei mais duas. E na última. Faz uma correntinha pra separar. Mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Uma correntinha. Outro ponto alto duplo aqui no mesmo lugar. Vão ser cinco. Eles sempre são separados por uma correntinha. Já fiz quatro. Mais uma correntinha pra separar. Vou fazer meu último ponto alto duplo aqui dentro. No mesmo espaço. Ficou assim. Pula dois pontinhos aqui. Vem no terceiro. Faz um ponto baixíssimo. Ó. Ficou desse jeito. Agora, você vai seguir com pontos baixíssimos sete vezes. Já temos o primeiro. O segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E sétimo. Eu laço novamente duas vezes pra fazer o ponto alto duplo. Pula duas correntinhas. Vem no terceiro e faz meu primeiro ponto alto duplo. Uma correntinha pra separar. Faço novamente mais um ponto alto duplo no mesmo espaço. Uma correntinha pra separar. Meu terceiro ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. Meu quarto ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha. E meu quinto ponto alto duplo no mesmo espaço. Todos os pontos altos são duplos. Pronto. Fiz aqui mais cinco pontos altos duplos. Vamos pular. Dois espacinhos aqui. Vem no próximo. Faz um ponto baixíssimo. Segue fazendo aqui. Mais seis pontos baixíssimos. No total vai dar sete. Com o primeiro que a gente já havia feito. Então, eu já fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Laço duas vezes. Pula dois. No terceiro, começo a fazer o ponto alto duplo. Por cinco vezes. E esses pontos sempre separados com uma correntinha. E aí, vamos ficar assim a carreira inteira. Eu já volto aqui com vocês. Ó, então, fiquei assim. Aqui sempre separadinho com sete pontos baixíssimos. E cinco pontos altos duplos pra formar a nossa pétala. Aqui eu fiz os meus cinco pontos altos duplos. Vou fazer o fechamento. Aqui eu pulo dois pontos de base. Venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. No próximo, eu também vou fazer um ponto baixíssimo. Lembra que aqui no começo a gente fez quatro pontos baixíssimos pra começar a fazer essa pétala? Então, os quatro pontos baixíssimos estão aqui. Esses dois aqui que a gente fez dá seis. E pra ficar o sétimo, a gente vai vir aqui nesse aqui. E vai fazer um ponto baixo. Tá? Essa carreira é assim. Então, bem aqui no meio, a gente começa a fazer agora a nossa última carreira. Eu vou laçar o fio pra fazer um ponto alto duplo. Venho aqui nesse primeiro espaço. Aqui dentro, eu faço um ponto alto duplo. Eu laço novamente. No próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos duplos. Agora, a gente trabalha em cima desse ponto alto da carreira anterior. Faz um ponto alto duplo aqui em cima. Aqui dentro desse espaço, a gente faz dois pontos altos duplos. Aqui em cima desse ponto alto, a gente faz mais um ponto alto duplo. Novamente, nesse espaço aqui, a gente faz dois pontos altos duplos. Aqui em cima desse ponto alto, a gente faz mais um ponto alto duplo. Aqui dentro desse espaço, a gente faz dois pontos altos duplos. E por último, aqui em cima desse ponto baixo da carreira anterior, a gente faz mais um ponto alto duplo. Aqui, vamos ficar com um total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos duplos. Então, aqui a gente vai vir na quarta correntinha aqui. Uma, duas, três, na quarta. Introduz a agulha. E faz um ponto baixo. Baixo. Laça novamente o fio pra fazer outro ponto alto duplo. Vem aqui no primeiro espacinho e faz um ponto alto duplo. Laça, vem aqui no próximo espacinho, faz dois pontos altos duplos. Eu laço, agora eu trabalho aqui em cima desse ponto alto da carreira anterior. Laço novamente nesse espaço, eu faço dois pontos altos duplos. É só ponto altos duplos nessa carreira. Aqui nesse ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto duplo. Aqui dentro, eu faço dois pontos altos duplos. Aqui em cima desse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Já estou aqui com dois, quatro, seis, oito, dez. Faltam três. Farei dois aqui dentro desse espaço. E meu último ponto alto duplo dessa pétala vai ser aqui em cima desse ponto alto da carreira anterior. E aí eu venho aqui na quarta correntinha e faço um ponto alto. Um ponto baixo, desculpa. Um, dois, três, quatro. Sempre vai ficar bem no meinho. Aqui, acho que eu vou pular mais um. Um, dois, três, quatro. Fiz aqui meu ponto baixo e parto pro próximo fazendo mais uma pétala igual a essas aqui. Vou deixar bem aqui, pra que você possa ver como é. Se ficou alguma dúvida. Então, a gente trabalha aqui no primeiro espacinho, a gente faz... No primeiro espaço aqui dessa pétala, a gente tinha cinco pontos altos duplos embaixo. Então, aqui no espaço primeiro, a gente faz um ponto alto. No segundo espaço, a gente faz dois pontos altos. Aqui, a gente começa a trabalhar no terceiro ponto alto, a gente faz em cima dele um ponto alto duplo. No próximo intervalinho, dois pontos altos duplos. Aqui, em cima do terceiro ponto alto duplo, a gente faz outro ponto alto duplo. No próximo espacinho, dois pontos altos duplos. No quarto ponto alto duplo, a gente trabalha um em cima dele também. No próximo espacinho, a gente faz dois pontos altos duplos. E no último ponto alto da carreira anterior, a gente faz um ponto alto duplo também. Então, a gente só não faz um ponto alto duplo em cima desse primeiro ponto aqui, ó. A gente tá trabalhando aqui dentro do espacinho. Então, é isso. E aqui, no nosso último espacinho, que é o mesmo espaço desse aqui, a gente não trabalha. A gente trabalha em cima do ponto. Então, é assim, com 13 pontos altos duplos, que a gente vai fazer as nossas pétalazinhas, tá? Então, faz as suas e volta aqui comigo pra gente encerrar esse soplá. Então, eu cheguei aqui ao final da minha pétala, a minha última. A gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo, aonde a gente começou aquele primeiro ponto baixo. Então, identifica aqui onde ele tá, introduz a agulha aqui dentro, faz um ponto baixíssimo. Puxa tudo aqui, aumenta essa correntinha, né? Deixa ela maior. Pode cortar ela. Mais ou menos aqui no meio. Puxa o fio que vem do rolo, ele vai sair, vai sobrar esse aqui, que você vai dar um nozinho, puxar bem forte. E a gente vai arrematar depois aqui atrás, tá? Vou mostrar como é que ficou o meu. Ficou assim. Ainda não arrematei esse fio também, daqui a pouquinho já vou fazer isso. Então, o meu ficou dessa forma. Então, eu vou arrematar aqui esse fio, escondendo ele aqui atrás. Depois de esconder ele atrás de alguns dos fios aqui que tem aqui atrás, eu divido ele ao meio pra poder fazer o nozinho, esconder bem e esse fio não fugir mais, tá? Pode fazer uns três nós. Pronto, né? É só cortar o fio. E está pronto o seu soplá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve. Aqui a gente vai ter vídeos novos toda semana. Até a próxima! Tchau, tchau!